Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi 5, então, bora para o vídeo. O Redmi 5 é fabricado pela Xiaomi e rodam Android 7.1.1. Ele vai ser lançado dia 19 de dezembro de 2017 e o link da pré-venda está aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS, mas não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é 282. O processador dele é o Snapdragon 450 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, sendo 8 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 506. As suas duas câmeras, traseira e frontal, são fabricadas pela Xiaomi. A traseira possui 12 megapixels, o frontal 5, vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui duas versões, uma de 2 e outra de 3 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. A versão de 2 GB tem 16 GB de memória interna e a de 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna. As duas versões são expansíveis até 128 por meio de cartão de memória. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você usa 2 chips de operadora, ou você usa 1 chip de operadora e coloca um cartão de memória para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS, AGPS, GLONS e BEIDO, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela própria Xiaomi e com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design encontra com botões virtuais, corpo e metal, auto-flunch na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto, azul e rosé e um peso de 157 gramas. Chegamos então a parte de preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 630,00 na versão de 3GB de RAM, 32GB de armazenamento e R$ 550,00 na versão de 2GB de RAM e 16GB de armazenamento. O link dessas duas versões vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário também, mas vamos aos próximos. Primeiramente, o processador dele, o Snapdragon 450, é um ótimo processador para benefícios do dia a dia, mas o que mais me chama a atenção nele é a sua eficiência energética. Por mais que essa bateria de 3.000 mAh peça pouca, com esse processador tem uma autonomia muito grande, porque ele consome bem pouco quando você não está usando, que é o que mais consome bateria no celular e a gente não percebe, que é o standby que a gente chama. O seu segundo pró é a bateria, a bateria dele está bastante interessante para os padrões Xiaomi, ainda mais que ela tem Quick Charger. E o último ficou nas câmeras, as câmeras da Xiaomi de altíssima qualidade nesse aparelho, você vai conseguir fotos incríveis, assim como gravações. O único contra, que não é tão contra, porque a Xiaomi já dá uma solução, é quem não tem proteção na tela, mas você pode ficar tranquilo, porque junto na caixa desse aparelho vai uma capinha de silicone transparente, então você não precisa se preocupar, a tela vai ter uma ajuda dessa capinha, para não quebrar tão fácil. Mas me diz aí, você compraria o Xiaomi Redmi 5? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo fixado. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 5, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.